Criança tem parte do rosto dilacerado após ser atacado pelo cachorro da babá no litoral de São Paulo. Leal Limbus, de um ano, foi mordido pelo cachorro da babá, uma mistura de labrador com um pastor alemão. O menino passou por cirurgia na Santa Casa de Santos, São Paulo, e o estado de saúde é considerado estável. Leal Limbus, de um ano, foi atacado por um cachorro, São Vicente, teve parte do rosto dilacerado. Foto arquivo pessoal. Um bebê de um ano foi atacado por um cachorro e teve parte do rosto dilacerado. Ele precisou passar uma cirurgia que custou mais de R$ 6.000. A família mais se recupera bem. A mãe da criança, Cauã Naide, a Silva, de 21 anos, deixou Teolemos na casa da babá de São Vicente do litoral de São Paulo para ir ao curso de enfermagem. Mas, poucos minutos depois, foi abordado pela mulher que contou o ocorrido. A babá contou à mãe de Teo que o cachorro de uma mistura de labrador com o pastor alemão pulou sobre a criança assim que um portão que dá acesso ao interior do imóvel foi aberto. Cauã Naide acredita que o animal tem atacado por ciúme, pois ele não pode entrar na casa. A mordida rasgou parte da orelha do bebê e o deixou com a bochência dilacerado. Tudo o que aconteceu em apenas cinco minutos após a chegada do menino. A mãe contou ter sido abordado ainda da rua a babá que correu para informar o ocorrido e acompanhou o atendimento médico prestado à vítima. Alguns dizem que ela, a babá, tem que arcar com tudo, que é culpada, mas foi uma fatalidade. Ela não teria condições financeiras, assim como eu não tenho para arcar com os cultos hospitalares, ressaltou Cauã Naide. Mãe de Teo criticou o atendimento do Hospital Vicentino e levou o filho à Santa Casa de Santos para realizar a cirurgia. Foto Arquivo Pessoal Atendimento Médico Cauã Naide contou ter levado o filho ao recém-inaugurado Hospital do Vicentino. Na unidade, porém, foi informada de que o médico faria apenas uma sutura. Insatisfeita questionou o procedimento escolhido por acreditar se necessário uma cirurgia. Nós mandaram ir para outro hospital, pois lá não havia profissional, e dois cirurgiões, bucomaxilos, disseram que não poderíamos utilizar o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para transferência, que eu teria que ir por meios próprios. Após todo o descaso, fomos para a Santa Casa de Santos. Por meio de nota, a Prefeitura de São Vicente disse que o menino, acompanhado da mãe, deu entrada no hospital na quarta-feira, apresentando ferimento do rosto. A criança foi acolhida e atendida pela pediatra de plantão, que, devido à complexidade do caso, solicitou avaliação do bucomaxilo. Após o exame do especialista, a mãe recusou prosseguir com o atendimento, assinou o relatório médico, oficializando sua decisão, e informou que iria para a Santa Casa de Santos. Por isso, não foi solicitado vaga para a criança na Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde, CROSS. A CESAL disse também que está instaurando sindicância para apurar os fatos. CIRURGIA Na Santa Casa de Santos, segundo a mãe de Teo, foi realizada uma cirurgia na orelha e na bocheça. No momento, o estado de saúde do bebê é estável, mas não há previsão de alta médica. Ele está internado no leito de enfermeira em observação e recebido dois tipos de antibióticos. Remédio para as dores e outra existência alta pode levar de 7 a 14 dias. O bebê de um ano passou por cirurgia na bocheça e na orelha após ser mudido por caçoros são vigentes. Forto arquivo pessoal. CURTOS HOSPITARAIS Kawanai informou a reportagem que a cirurgia custou mais de R$ 6 mil e que conseguiu pagar o procedimento com a ajuda de amigos. Porém, segundo ela, há ainda outros custos que vão desde a internação até a cirurgia reparadora e o tratamento com um fonoaudiólogo. A mãe da criança contou que tenta inserir o nome de TEL na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde CROSS para conseguir que o tratamento seja feito pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Temos que pagar a diária de R$ 900 e todos os materiais usados estamos lutando para colocá-lo no programa CROSS. Mas eles, a Santa Casa, têm alegado que não há possibilidade, pois o Hospital de São Vicente deveria ter incluído o TEL, mas nem isso eles fizeram. TEL, Lemos, está internado na enfermaria de Santa Casa dos Santos, mãe diz que ele deve receber alta médica em até duas semanas. Foto arquivo pessoal. Em nota, Santa Casa dos Santos informou que TEL recebe todo o suporte clínico, faz uso de antibiótico terapia e tem exames laboratoriais agendados. O hospital destacou que o paciente deu entrada no hospital de forma particular e, uma vez que a entrada é feita nessa condição, a instituição fica em possibilidade de realizar transferência para o SUS. Esta ação o colocaria na frente de outros pacientes que estão nas UPAs, unidade de protegimento, aguardando transferência para o hospital, explicou. Para conseguir pagar os valores da internação e do treinamento com a UANAI, está vendendo rifa e começou uma campanha das redes sociais para mobilizar mais pessoas. Estamos com uma vaquinha para conseguir terminar o tratamento. Estamos arcando com os custos por meio de doações e rifas. Ela também contou que fotógrafos, clínicos, estéticos e outros empresários doaram seus serviços para a rifa. As pessoas estão colaborando graças a Deus. Vejo Deus usando as pessoas para nos ajudar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.